Ele diz que eu sou louca doidinha querendo da Toca tudo na minha chota até o seu piru estourar Takatatatakta Takatatatakata Taca piru na minha chota e passa a glock me na minha cara Takatatatata Takatatatatata Taca piru na minha chota e passa glock me na minha cara Takatatatata Takatatatatata Você toca o ladrão enquanto pode safatar Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas vou ficar nervosa e bota forte na minha chota No São Paulo eu vou sentar no ritmo da cá Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Quando eu fiquei de pós, eu achei que ia me assaltar Quando eu fiquei de pós, eu achei que ia me assaltar AIndicador Amém, amém.